Olá, minha amor, minha amor, minha amor Estou em tudo, eu vejo, te gores, te gores Hoje eu vou de ti, se não me pôde Eu me abraço, por favor Olá, minha amor, minha amor, minha amor Estou em tudo, eu vejo, te gores, te gores Hoje eu vou de ti, se não me pôde Eu me abraço, por favor Hoje eu vou de ti, se não me pôde Hoje eu vou de ti, se não me pôde Eu me abraço, por favor Olá, minha amor, minha amor, minha amor Estou em tudo, eu vejo, te gores Hoje eu vou de ti, se não me pôde Eu me abraço, por favor Olá, minha amor, minha amor, minha amor Estou em tudo, eu vejo, te gores Hoje eu vou de ti, se não me pôde O amor é meu, amor é meu, amor é meu O amor é meu, 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 amor é Eu não sei, eu não sei, mas viaça me se afirma, te iubes porque eu te amo. De cine, 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 de cine. Que moro, que moro, que moro. Legenda Adriana Zanotto